É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tô te ligando pra dizer que eu não te quero mais Ficar solteiro é a melhor forma que eu pude escolher Você aí com esses papim de querer compromisso Eu tô correndo de maluca assim tipo você Begode fino, disfarçado e guim deixou lindão Hoje tem baile na favela, o clima vai tá bom Então desce o uísque no copo, sobe fumaça Parei de cantinho, amassei a pala Do manuco eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Do manuco eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Do manuco eu não namoro ninguém Do manuco eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Do manuco eu não namoro ninguém Do manuco eu não namoro ninguém Você aí com esses papos de querer compromisso Eu tô correndo de maluca, senti por você Bila divina disfarçada e quem deixou limão Hoje tem palha e na favela o clima vai tá bom Então desce o uísque no copo, sobe fumaça Parei de cantinho, amassei a bala Toma no cu, eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Toma no cu, eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Toma no cu, eu não namoro ninguém Então não vem fazer pirraça Então não vem fazer pirraça Então não vem fazer pirraça